A CIDADE NO BRASIL 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 Numa distribuição Sistema Salesiano de Videocomunicação Dom Bosco A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que não me odeiam, só estão se defendendo porque têm medo. É, têm medo, sim, mas eu sou amigo de vocês. Nós nos veremos mais cedo ou mais tarde, eu não me rendo. Por que estão com raiva daquele parque? Porque eles se metem na vida dos outros. É isso mesmo. O que estão esperando? O boné? Tirem o boné de pressa, rápido! Tirem o boné! Quantos amigos! E como são jovens! Então, a mãe disse que o vinho tinha acabado. E um casamento sem vinho não fica tão alegre, não é? Mas Jesus tentou explicar a ela que não era chegado o momento Ele não podia ainda se revelar, principalmente numa festa Enquanto todos comiam A mãe continuou insistindo E Jesus Cristo, nosso Salvador, obedeceu Como sempre fazem os bons filhos E aí, ele mandou chamar os criados E pediu que trouxessem os cântaros cheios de água Então, o que ele fez? Jesus transformou a água em quê? Em vinho Muito bem Vocês gostam do evangelho, não é? Dois! Sim! Calma, calma, ganhou você Calma aí Ainda não, 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 não Minha casa Você não contou nada Eu já quero jogar direito O dinheiro fica comigo Eu tô com conta do dinheiro É o quatro eu ganhei Não, não, peraí, peraí A dois, três, quatro, quatro É o quatro, eu ganhei Não, não, peraí, peraí Não, não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí, não Não, não, não! Parem, não! Parem! Parem! Vai que dá meu dinheiro! Parem! 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 O que você quer? Passe-me até também? O que é? Vem! 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 Pega-o! 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 Parem-a! Que escândalo é esse? Meu Deus do céu! Esses delinquentes não tem jeito! Pega-o! 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 Caramelo! Caramelo! Quem vai comprar meus caramelo? Quem vai comprar? Um pouco de respeito, por favor. Isso aqui é uma feira. Quanto me dão pelos caramelo? Eu não saio daqui enquanto não vender todos. Me explique, por favor. Você roubou mesmo? Você é quem vai me explicar uma coisa. Acha que para ganhar um punhado de caramelos é preciso ficar... jogando no meio da rua, falando palavrões, brigando como animais selvagens? Pelo que sei, os animais não comem caramelos. Claro, exatamente. E além disso, para cada palavrão que for dito, quando chegar lá no inferno, o diabo vai dar um chute no traseiro de quem disse. O que é que vai fazer? Vai nos devolver o dinheiro ou vai ficar com ele como multa pelos palavrões? Qual é o seu nome? Giuseppe. Vamos, rapaz. Tenha paciência, Giuseppe. Agora você e seus amigos vão almoçar conosco. Depois você vai ver que vamos nos entender bem. Se vocês continuarem a jogar por dinheiro e a brigar, vão acabar se odiando como inimigos, entende? A porta estará sempre aberta se quiserem voltar. Serão bem-vindos. Joga aqui. Eu estarei sempre aqui. Pronto, aqui está o dinheiro de vocês. Aí. O que é isso? Você fez mágica? Vai dar? Cuidado para não sumir. Obrigado, Dom Bosco. Tchau. Até logo. Tchau. Alguns voltarão, outros não. Como sempre. Dom Bosco, os donos do terreno mandaram-nos despejar. Mais cedo ou mais tarde teremos que sair daqui também. O que vai ser desses rapazes? Para muitos deles somos a única esperança que ainda têm. As obras estão cheias de meninos explorados que agora não são mais contratados. Brigam por um emprego a socos, pedradas, facadas. E todo dia chega mais gente querendo trabalhar. As marracas são insuficientes e cresce a miséria e a depravação. Turim está ficando grande, cada vez mais importante. E estes pobres meninos são os que pagam o preço mais alto. Agora não poderemos mais oferecer nem a nossa pobre casinha a eles. Vai, vai! Pega ele! 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 Eu sinto muito Dom Bosco, mas precisamos do terreno e vocês têm que ir embora. Temos outros projetos. O senhor entende? Os rapazes perturbam a ordem pública e depois as pessoas vêm reclamar conosco. Fiquem com os aluguéis atrasados, mas nós temos que tomar o terreno de volta. O senhor está atrasado. Olha, lhe daremos mais duas semanas. Duas semanas para saírem daqui. Então, entendeu bem. Duas semanas. No fundo, nós sentimos muito, Dom Bosco. Até logo e boa sorte. E procure não se preocupar muito. Não se desespere. Talvez a gente consiga salvar alguma coisa. Mandamos embora os maiores e ficamos com os vinte mais novos para darmos o catecismo. Não, não. Nós temos que ficar com todos e arranjar mais ainda. Mais ainda. Eu! 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 Por favor, responda, senhor. Para onde vou levar esses meninos? Diga-me o que devo fazer. Dom... Dom Bosco? Meu nome é Pancracio Suave. Tem uma fábrica de sódio e sabão. Se você quer alguma coisa, hoje não é dia. Não, não, não. Não quero vender nada. O senhor é Dom Bosco, não é? Sou eu, sim. Me disseram que o senhor está procurando um lugar para usar como laboratório, não é mesmo? Como laboratório, não. Como oratório. Não faz diferença. Mas se quiser um lugar, sei onde encontrar. Ter sempre fé e confiança em Deus. O que foi que disse? Falou alguma coisa? Não, não foi nada, não. O que estava dizendo? Bem, se quiser vir comigo para dar uma olhada... O que não é? Por favor, Dom Bosco. Aqui tem espaço, ar puro, tranquilidade. Venha por aqui. Vai ficar muito bem. Palavra de Pinardi. Não, não, não. O lugar que tenho para o senhor fica daquele lado. O que serve para o armazém ou o depósito, mas não serve para mim. É muito baixo. A altura do teto vai aumentar seu escavar um pouco, não é? Seria uma honra para mim ter o seu laboratório aqui. É um oratório. Melhor ainda. Eu sou um cantor. Eu posso cantar nas missas. Eu vou trazer duas cadeiras, uma para mim e uma para minha mulher. A ideia de ter uma igreja na sua casa parece que o deixa muito feliz, não é? É. Eu tenho uma proposta. Pode fazê-la. Se o senhor abaixar o nível do terreno pelo menos em 30 centímetros, eu aceito a sua hospitalidade. Se é bem, eu faço. E depois, se me alugar o terreno, estou disposto a pagar-lhe 300 liras por ano. Bom, se fizer por 320, fechamos o negócio. Perfeito. Mas domingo estaria aqui com os meus rapazes. Ótimo. Encontrará tudo em ordem. Tem uma casa de cômodos aqui perto, não tem? É, sim. A jardineira. É aquela casa lá embaixo, está vendo? Mas como soube? Sei lá, eu sonhei com ela. Hoje, ontem, eu não me lembro. É mesmo? Sonhou com a jardineira? Sim, mas não se espante. Eu sonho muito. Eu sonho muito. Depressa, vamos entrando. A mistura já vai começar. Vamos, andem, depressa. Já pra dentro. Vamos, vamos. Vamos, rapazes. Vamos, vamos. Só temos uma cineta. Mas ela é suficiente. Hoje é domingo de Páscoa pra nós também. E todos nós ainda estamos juntos. Eu e vocês, meus jovens amigos. E isso é o que conta. Porque é o presente mais bonito que o Senhor podia nos dar. Então, oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja a transformação de nós. Venha a nós, o Vosso rei, e eu desejo a vida da Vossa importância. Assim, na terra, como no céu, o pão nosso, o cão da noite e o cão da vida. Vamos, amigos, Dom Bosco chamou. E a glória da ida é este amor. O tempo está lindo e vamos saber. E a glória da ida é este amor. Pai sua verdade. Amor do céu. Minha eligibility é um pedo, Pai. Totalmente. Hallou-me degano, droga. Meu homem meu. Compamem-me. Minha amiga. Peço afinal, joga-me. Laranja-me-me. Amor do céu. Nossa. Bota, p Risas. Me larga! Me larga! Me larga! O que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Nossa, não! Não! É uma ame de terra! Pobre! Pobre! Não! Não, não! Lançamos todas elas! Fiquem aqui! Estão puxando! Você que não presta! Não presta! Parem! Parem com isso! Parem com isso! Parem com isso! Eu já disse que chega! Parem com isso! Parem! Eu já disse que chega! Arrependam-se de seus pecados. Eu pedirei ao Senhor que tenha piedade de suas almas. Mas ouçam uma coisa. Ouçam bem todos vocês. Nenhum de vocês se salvará se apenas um dos meus meninos se perder por culpa de vocês. E agora saiam daqui. Vão para longe do vício e da depravação. Procurem reencontrar a inocência de vocês. Ah! Oi! M, N, N, O, P, Q, Q, R, R, S, P, U, U, P, X, X, D, Z. Muito bem, agora quem quer tentar sozinho? Um de cada vez. O que você quer? Eu... eu queria ver Dom Bosco. Ele está ali, com os meninos. Eu queria falar com ele, é possível? Não, não, agora não pode, ele está dando aula. Está bem, eu volto outro dia. Por que morreu Jesus Cristo? Por todos os burros como nós. Por hoje é só. Podem ir para casa. Até domingo. Onde você está indo? Está sozinha? Já está anoitecendo. Eu estou indo para casa. E estou acostumada a andar à noite. Não tem medo? Tem. Mas eu tenho que ir para casa. Espera, eu vou com você. À noite pode acontecer muita coisa, sabia? Oi, tudo bem? Os negócios estão fracos hoje. E olha que você não é feia. Entra aqui em casa para a gente jogar um baralho. Qual é o seu nome? Lina, e o seu? Giuseppe. O que você queria perguntar a Dom Bosco? O que devo fazer para parar de trabalhar na jardineira? Só que a gente precisa de dinheiro em casa. Cinco liras por semana é um bom dinheiro. Chegamos, eu moro aqui. Muito obrigada. Quem sabe a gente não se vê de novo. Você trabalha tão perto do oratório? É verdade, mas eu não sei se vou voltar lá. Eu não tenho coragem. Vamos dar um jeito, você vai ver. Assim você não vai ter que trabalhar naquele lugar horrível. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vem, cara. Me disseram que você bateu no menino menor. Bati, mas foi ele que começou. Eu não quero mais ver você brincar. Está bem. Combinado? Combinado. Sim, sim. Brinca com a gente, brinca! Não, não, não. Agora não. Mais tarde, está bem? Brinca! Não, 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 não. Não, não, não. Vem cá. Olha só, hein? Vem! Vem, vamos. Vem! 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 E... Um! Eles não precisam ser apenas amados. Precisam saber que são amados. E... Vamos apontar o papo! Viva! 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 Põe-me no chão, meninos! Põe-me no chão! Até logo! Até logo! Até logo! Até logo! Até logo! Até logo! Põe-me no chão! Põe-me no chão! Põe-me no chão! Põe-me no chão! Dom Borel! Dom Borel! Venha cá! O que foi? Dom Bosco! Ele se sentiu mal? Não está respirando! Ele não responde! Ele morreu! Não é possível! Amém. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Acho que ele está melhor. Do moral pode ser. Como está ele, padre? Nós gostaríamos de vê-lo. Deixe a gente entrar, padre. Por favor, o médico disse que não pode receber visitas. Mas é só um momento. Fiquem aqui. E rezem por ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que ele está? Não está nada bem. Vamos, meninos. Vamos rezar. Assim o Senhor escutará as nossas orações. É verdade. Agora, meninos, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim será, eu prometo. Quero me dedicar a todos os jovens daqui para frente. Só vocês. Somente aos jovens. Somente aos jovens. Você vai voltar para lá sim, vai sim, senhora. Você sabe que tem mulher que daria dinheiro para aparecer na jardineira. Mas se não for voltar, eu não quero voltar. Nem que a senhora me mate. E você? Não vai dizer nada? Ela também. Sua filha, não é? Minha filha? E quem é que me garante? Eu tenho dúvidas. E então? Não. Não vai, é? Olha que eu te mato. Te mato, entendeu? Aqui dentro não quero que ninguém coma de graça. Está me ouvindo? Vá embora. Eles ficam mexendo comigo na jardineira. O homem tentou tirar a minha roupa. Se eles arrancam, depois te compram um mais bonito. Não. Em vez de ficar aqui nesse buraco nojento, sua burra, você poderia se oferecer e virar uma senhora. Vai para lá, anda. Ah, se eu tivesse a sua idade. Você vai. Vai para ficar. Você tem que nos sustentar, entendeu? Você já está bem grandinha. Tem 16 anos. Acorda. Vai. Se quiser ficar, vai ter que trazer dinheiro. Ainda vai me agradecer. Fora daqui. Fora daqui. Oi, beleza. Mamãe, abre a porta, mamãe. Por favor, mamãe. Eu imploro, pelo amor de Deus, abrir essa porta, mãe. Mamãe, deixa eu entrar. Mamãe, por favor, abre a porta, mamãe. Mãe. Vem comigo, mãe. Fala aqui. Marina. Não. Marina. Vamos. Eu não quero mais voltar para a jardinheira. Claro, você não vai voltar. E para onde eu vou? Eu te arranjo um lugar. Vamos. Vem comigo. Vem cá. Antigamente, eu ficava aqui. Antes de ir para o oratório. Senta, senta um pouco. Está melhor agora? Estou, mas o que eu vou fazer amanhã? Espera aqui. Não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Você trouxe a bandeira? Você trouxe a bandeira? Notícia sobre Martucci. Vai pegar mais estudantes. Vai trazer um monte de gente. Onde o encontro? Na prefeitura. Mas nada de violência. Eles vão ter que nos ouvir dessa vez. 1.848 vai ser o ano da liberdade. Vamos todos! Vamos, vamos agora! Está vendo? Querem reformas e jogam pedras. Não, não, não. Eles ameaçam a ordem constituída. Turim está ficando grande demais. As fábricas, os imigrantes, a expansão imobiliária... problemas novos e graves, caro Dom Bosco. Talvez o futuro do próprio Estado esteja em perigo de todo o país. E como se não bastasse... o senhor fica recolhendo esses meninos. Sabe de uma coisa, Marquês Cavu? O futuro para mim são aqueles meninos. Aqueles coitados. E colocando-os juntos, o senhor aumenta o perigo. Cria agitadores. Já me falaram das suas incursões aos bordéis. nos canteiros de obra, sempre à procura de ladrões e vagabundos. Mas a melhor maneira de tirá-los da miséria... é dar-lhes esperança e confiança. Eu quero construir um refúgio... onde possam rezar e sorrir. Aprender a ler e a escrever. Aprender uma profissão. E talvez aprender concretamente... a construir esse famoso futuro de que está falando. Não, o senhor está perdendo tempo. É óbvio que não fui muito claro. Eu tenho o dever específico... de convencer os seus benfeitores a não ajudá-lo mais. Estamos num momento crítico. Devo proibir qualquer reunião... e serei obrigado a bloquear os seus planos perigosos. Mas se eu agora... abandonar meus rapazes... esta cidade não terá futuro. E com todo respeito... devo lembrar-lhe que... só devo prestar contas ao meu arcebispo. E se o próprio arcebispo se opusesse... aí se submeteria? Ele até poderia se opor. Mas antes deveria me ouvir. Já chega! Eu não vou mais discutir com o senhor. Está avisado que as suas reuniões estão proibidas... e isto é uma ordem. Obedeça! Não posso. Está se rebelando? O senhor é perigoso. Eu mesmo falarei com o seu arcebispo... e ele vai fazê-lo parar. Não, não! Não, não! Pede! Vem para trás. Vamos! Vem para trás! Vá! 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 Padre, eles querem tomar a prefeitura! Não se preocupe comigo. Por alto! Vá, Vá,ária,ária. Viva, Aleluia! Ev Davi! Precube! Vá, mới Lourde! Vá, Tagre! ¡Vá! Bote para casa! Eles estão com fifteene sons desistir Mas estão esperando isso os encontros. Vocês querem morrer? Parem! Se você jogar essa pedra, ele vai atirar. Você está com o governo. Não está do lado de lá. Eles se viram. Ao lado de lá. Certo? Eu acho que ele vai atirar. Eu acho que ele vai atirar. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Guida e Anselmo. Também foram presos. Eu estava lá quando nos pegaram. E qual é o balanço? Sete presos. Podia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Se não fosse aquele padre, ele já sabia que iam atirar. Foi ele que deu a sugestão a Cavur. É verdade, foi ele. Com certeza. Ele está sempre com aqueles moleques de rua. Ele quer formar um exército contra-revolucionário. Alguém o conhece? Sim, eu o conheço. Se chama Dom Bosco. Recolhe os vagabundos e abandonados. Eles estariam todos conosco se ele não enchesse a cabeça deles com aquelas bobagens contra o progresso. Aquele padre tem que ser eliminado imediatamente. Ele é um homem muito perigoso. Eliminado? Você não acha que é um pouco de exagero? Agora não podemos perder a cabeça. Vocês sabem que ele tem 300 ou 400 garotos. 300 ou 400, entenderam? Tudo isso? Se tivéssemos só metade conosco, seria bem mais cômodo. Não temos outra solução. Nós temos que nos livrar daquele padre imediatamente. Muito bem, Jane. Aldo, então como se coloca a sola no sapato? Primeiro a gente pega o coro. O coro. Toma. E depois os pregos. Aqui, olha. Certo. Toma um prego. E agora temos um prego. O que se faz? A gente pega o martelo. Exato. E depois... Dom Bosco? Ah! Dom Bosco! Fiquem embaixados e quietos. Dom Bosco. O que aconteceu? O que houve, Dom Bosco? Não tem importância. É só mais um espinho. Mais um espinho. Por quanto tempo tenho que ficar aqui? Não muito. Tenho que falar com Dom Bosco. Infelizmente, hoje tentaram matá-lo. Meu Deus! Quem foi? Ninguém sabe. Ele tem muitos inimigos. Como isso é possível? Hoje em dia tem que se estar de um lado ou de outro. Se não ficar de um dos lados, todos ficam contra você. Mas Dom Bosco não se importa com nada. Nem mesmo com o fato de que levou um tiro. Um espinho, ele disse. Só mais um espinho. Não dá para falar sério com ele. Será que ele não disse isso só para não assustar vocês? Não. De qualquer modo, tem que protegê-lo. Não se preocupe comigo. Vá ficar com Dom Bosco. Fique sempre perto dele. Não deixe ele sozinho nem um só momento. Tá bom. Até amanhã. Até. Até amanhã. Dom Bosco, eu soube que recebeu mais ameaças hoje. O senhor não deve mais sair sozinho de noite. É muito perigoso. Está vendo, meu filho, como você não tem fé? Se o senhor resolveu me dar inimigos aqui sobre a terra, também me ensinará a me defender deles. Não acha? Claro. Como vai a menina? Que menina? Cadê ela? Como é que o senhor sabe dela? Não andou me espiando, não é? Eu não preciso espiar, eu sei. É aquela que trabalha na jardineira, não é isso? É... servente, não é? É. Mas ela não trabalha mais lá. Isso me deixa feliz. Mas a mãe pôs ela para fora de casa. E onde ela está agora? Ah, finalmente, Dom Bosco. Eu esperava o senhor. Eu vim assim que recebi o recado. Mas onde está o doente e quer se confessar comigo? Ele está lá dentro. Não é preciso que seus rapazes esperem. Nós o acompanhamos depois. Não, não faz mal. Eles ficam aí fora tomando um pouco de ar puro. Como quiser. Boa noite, Dom Bosco. 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 Onde está o doente? Espere um pouco. Coma umas castanhas antes. Não, não. Obrigado, eu já comi. Bom, pelo menos beba um copo do nosso vinho. Ele é ótimo. É de haste. Eu nunca bebo entre as refeições. Eu vim confessar a um amigo de vocês que está morrendo. Por favor, me levem a ele, sim? Primeiro deve beber conosco. Experimente. A safra é ótima. Não. Não, obrigado. Você está recusando o nosso vinho? Não estou com vontade. Mas vai beber assim mesmo, seja por bem ou seja por mal. Eu fui bem claro... Não estou com vontade de beber. Agora chega. Beba. Beba. Eu mandei beber. Beba. Anda, beba! Beba! Estamos aqui, Dom Bosco. O que houve? O que há com o senhor, Dom Bosco? Só lhe oferecemos um copo de vinho. É, e de uma garrafa especial. Uma safra muito rara, imagino. E talvez eu mesmo fosse o homem que estaria no fim da vida. Não é isso? Não é isso? Giuseppe? 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 Giuseppe me contou tudo. Por que ele não veio com o senhor? Porque ele não sabe que eu estou aqui. Você gosta muito dele, não é? Gosto. Não gosto que você fique aqui sozinha. É perigoso. Eu sei. Eu morro de medo. Só que eu não disse nada a Giuseppe. Ele já tem tantas preocupações. E já faz tanta coisa por mim. Você quer trabalhar? Claro. Bom... Olha aqui. Eu conheço uma viúva que tem uma bela loja... E precisa de alguém para ajudá-la. Ela vai te dar comida, alojamento e dinheiro para a despesa. É uma boa senhora. E eu tenho certeza que vai gostar... De ter companhia... Além de um pouco de ajuda. Então... Você quer ir? Claro. Eu não vejo a hora. Bom... Sabe ler? Sei. Mais ou menos. Que bom. Vou lhe dar um endereço. Quando eu posso ir lá? Agora. O mais rápido possível. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Como posso pagar o favor? Continuando como é. E ficando com Giuseppe. O favor do que fala é muito bom. Não tem o que dizer. Já me dá? O boleto, eu não quero. E ainda não me dar uma vez. Não tem nada. São três rapazes muito forte aqui para mim. Não tem nada. 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 Conheço de nada. Eu tenho que dar de nada. Se devem. É uma hora. É uma hora. Volte amanhã. Nós fazemos as leis aqui, entendeu? Por hoje acabou. Só amanhã. Amanhã, vai embora. Amanhã, amanhã. Dois. Três. Eu. 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 Todos. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Olhem, lá vêm ele. Bom dia, Dom Bosco. Bom dia, Dom Bosco. Bom dia. Como vai o trabalho? Olha, Dom Bosco. Ah, a nova estamparia. Eu trouxe novos amigos que têm vontade de trabalhar. Mas, Dom Bosco, como vai fazer para pagar todas essas coisas? Você vai ver como. Arregaçando bem as nossas mangas. Nós e eles também. Temos que preparar os rapazes para um futuro industrial. No futuro, a indústria vai ser muito importante. Como vai? Bem. Há quanto tempo está aqui? Cheguei hoje de manhã. Então, tem que aprender uma coisa. Quando se cansar, pode parar. Isto não é uma fábrica. Agora você está entre amigos. Entendeu? Agora descansa um pouco. Olhem só. A nossa nova estamparia é fantástica. E agora todos vocês têm que aprender a usá-la. Eu sei como ela funciona. Ah, que ótimo. Então pode nos ensinar também, não é? Está bem. Dom Bosco, nós temos que pagar o aluguel daqui a um mês. Está bem. Se não conseguimos em um mês, pagaremos daqui a dois meses, ou daqui a três meses. Dom Bosco, Dom Bosco, acabamos. Já? Muito bem. Bem, vejamos o que vocês fizeram, não é? Muito bonito. Aquele padre é um subversivo. Se continuar assim, nossos operários vão querer ganhar mais e trabalhar menos. Não deixe os meninos trabalhar mais de oito horas. Esta é a verdadeira revolução. Não a que estão querendo fazer. Agora me parece que vocês estão exagerando. Dom Bosco é um homem muito respeitado. Tira os meninos da rua, da casa. Minhas amigas o ajudam. A generosidade delas é mal usada. As ideias de Dom Bosco são perigosas. Devíamos fazê-lo fechar a sua oficina. E logo. Mas como acha que vai conseguir convencer-o? Com persuasão. E se ele se negar a fechar? Tem gente pobre que faz qualquer negócio por um pouco de dinheiro. Graças ao senhor por ter nos dado aos pobres. Nós lhe fizemos uma oferta generosa. Perdoamos as suas dívidas e colocamos os seus meninos para trabalhar numa fábrica. Naturalmente, se o senhor vier a fechar a sua oficina. Como vê, o senhor só tem a ganhar. Não, a oferta dos senhores não me interessa. Está brincando? O senhor não tenta nem mesmo entender? E o seu comportamento é ofensivo. Eu lamento. Mas para mim a discussão está encerrada. Mas para nós não pode ter certeza. E chega de conversa. Agora, quando sair sozinho de noite, Dom Bosco, reze para voltar são e salvo para casa. Como é que ousam me ameaçar? Eu sou um campanês. Vocês são ricos, mas não vão me intimidar. Por que os campaneses sabem lutar? É isso que vocês querem? Ótimo. Então vamos lutar. Não? Eu também não estou com vontade. Porque a verdadeira força de um padre é a paciência e a humildade. Giuseppe! Pois não, Dom Bosco. Acompanhe esses senhores até o portão. Parece que eles perderam o caminho. Acompanhe esses senhores até o portão. Eu não vou sair. Que que você quer? Eu não vou sair. Cuidado. Cuidado. Quieto. Você já o assustou bastante, não é? Não vai querer fazer ele picadinho, não é? Calma. Fica calmo agora. Quem é o teu dono? Você chegou na hora certa. Ah, sim. Você veio do céu. E você? Quem mandou você? Por que ia me matar? Me pagaram no banco? Eu precisava de dinheiro e só fomento. Coitado. Levanta. Vem comigo. Você também. Vem comigo. 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 Vamos, todo mundo. Vem. Vem. O que houve? O que houve hoje? Uma desgraça. Estou desesperada. Eu não queria incomodar tão boas como eu. Preciso falar com alguém. A culpa é toda minha. Do que você tem culpa? Cadê Giuseppe? Há uma semana que ele não aparece. Giuseppe foi preso. E foi levado para o reformatório novo. O General Lange. Por quê? Ele me disse que tinha arranjado um emprego. E estava me dando o dinheiro para eu guardar, que era para ele não gastar. Ele disse que o dinheiro era nosso. Tenha calma. Me conta o que aconteceu. Isso não era verdade. Ele não arranjou emprego. Ele se meteu novamente com a quadrilha que tinha antes de vir para cá. Ele estava tão impaciente. Ele queria ganhar muito dinheiro logo para que pudéssemos nos casar. Eu disse que podia esperar até a vida inteira, se fosse necessário. Só que ele não me ouviu. E começou a roubar novamente. O que a gente pode fazer? Ei, joga você pra cá, manda... Pra cá, pra cá, pra cá. Tem que organizar. Você e ele, nós três aqui. Do lado de cá, do lado de cá também, peraí. Vamos organizar. A metade vai pro lado de lá e a outra vai pro lado de cá. Tá bom, tá bom. Então você escolhe o João. Tá bom, então você já vê. Você primeiro. Escolha aí. Vem o João. Vem o João. Tchau, tchau. Quer se confessar? Perdoe-me, senhor. Perdoe-me, senhor, porque peguei. Meu caro Dom Bosco, apesar de nossas opiniões serem completamente diferentes... ...devo dizer que lhe estimo e aprecio muito. Porque mantém muitos meninos abandonados fora das ruas... ...e isto evita problemas e muitas despesas para o nosso governo. Mas o que veio me pedir... ...é realmente um pouco demais. É impossível. Mas... ...só estou pedindo autorização para um passeio no campo. É verdade, mas não vai sozinho, Dom Bosco. Está querendo levar junto todos esses jovens... ...que estão cumprindo pena no reformatório. Deve estar brincando, não é verdade? Não. Não pode estar falando sério. Mas estou falando muito sério. Sim, mas já pensou em quantos poderiam escapar? Escapar. Ninguém vai escapar. Todos vão voltar. Comigo. Tenha a minha palavra. É. Acho que um pouco de ar fresco não pode fazer mal... ...aqueles malandros. Então está bem. Mas para termos certeza de que eles... ...não vão se entusiasmar demais com todo aquele espaço... ...e com tanta liberdade, colocarei policiais apaisando ao longo da estrada. Não, 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 por favor, senhor ministro. Eu não concordo com isso. Todos eles vão voltar. E se algum deles escapar... ...eu ficarei na prisão no lugar dele. Olhe, meu caro, meu caro Dom Bosco. O senhor nem imagina quanta gente ficaria feliz se o deixasse preso há algum tempo. Mas sejamos realistas. Sem a ajuda da polícia, o senhor não conseguiria trazer de volta... ...nenhuma de suas ovelhas. Tenho certeza de que está errado. Creia em mim. Eu sei disso. Quem sabe, talvez tenha razão. Estou disposto a conceder-lhe a oportunidade de fazer este saudável passeio no campo, Dom Bosco. Um cumim, cumim, cumim. Encorro na volta, encorro na volta, Tumim, 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 Encorro na volta, foi malvido. Encorro na volta, chuta na volta, Encorro na vida, chuta na rima, Tumim, 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 tumim. Devagar, devagar. Já estou de sair. Me ajuda aqui. Isso. Isso. Vai. Obrigado. 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 O que é que está aqui? O Zé, Marlene, está aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou perder tudo, inclusive você. Giuseppe, não confie em mim. Não acredita se eu disser que vou te esperar. Eu não confio em mim. Ficar lá dentro é pior que o inferno. Estou no meio de ladrões, malucos, assassinos. Se você não tiver força agora para resistir, nunca mais a terá. Você tem razão, eu não tenho força de vontade. Faça o que quiser, mas eu vou embora. Eu não vou embora com você. Então você não quer ir. Não é isso. Eu espero todo o tempo que for preciso, mas se nós fugirmos agora, para onde nós iremos? Não vê que assim só piora a situação? Eu já pensei em tudo. A França fica aqui, pertinho. A gente pode chegar lá amanhã, se andarmos depressa. Eu vou para a França. Você não pode trair a confiança de Dom Bosco. Você vai embora sem me levar? Se você não quiser ir, eu vou. Adeus, Giuseppe. Adeus. Giuseppe, espere. Eu vou com você. Essa brincadeira não vai dar certo. Eu vou com você. Não, não, não. Basta, Giuseppe. Espera comigo que eu estou indo. Para aí. Para aí. Para aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dom Bosco, o número não confere. Eu sei, está faltando um. E agora, o que devemos fazer? Esperar. E agora, o que devemos fazer? Vocês conhecem o meu sonho e a minha ambição. Mas é impossível realizar um sonho sozinho. Mas se vocês tiverem a coragem de me ajudar, podemos fazer um milagre juntos. E se trabalharmos todos unidos, tenho certeza de que a Virgem nos recompensará. Com novas escolas, novas igrejas, internatos. Oficinas. E com muitos outros padres que nos darão a mão. E um dia, um de vocês será bispo. A Virgem Maria deseja que nós fundemos uma comunidade. Uma sociedade religiosa. Pensei muito no nome que ela terá e resolvi que nos chamaremos de Salesianos, em honra a São Francisco de Sales. O santo padroeiro do nosso Piemonte, que nos serviu de exemplo com a sua enorme caridade com os pobres. Salesianos, eu lhes prometo o pão, o trabalho e o paraíso. Eu não queria estar no lugar de Dom Bosco. Ah, Dom Bosco. Agora que Dom Ricardo nos deixou para encontrar a paz de Deus, cabe a mim colocar um pouco de ordem. nesta sua congregação sem nenhuma disciplina. Estou muito preocupado. É possível que o senhor controle o seu oratório, a família dos Salesianos? É possível, não digo que não. Mas quem olha de fora como eu, tem a impressão de que é um grande caos. não posso deixar as coisas como estão. Tarei que intervir e tenho autoridade para isso. Excelência, a realidade é diferente de como lhe foi apresentada. A minha casa é apenas um refúgio para os mais pobres. E quantos dos seus rapazes têm uma vocação sincera? Até o momento, mais de 150. E se o senhor morresse? Alguém tomaria o meu lugar. Por que quer que esta sua família seja retirada da minha autoridade? Porque as minhas esperanças vão mais além. E com a ajuda do senhor, o que eu iniciei não morrerá jamais, porque é uma coisa boa. Eu vejo esta obra completa. Já vejo igrejas, escolas, oficinas, campos de esporte para todos os meus meninos. Para todos os meninos do mundo. Para os esquecidos e os abandonados. Os favoritos do senhor. E como realizará tudo? Sem estas suas visões? Eu não sei. Mas o senhor vai nos ajudar. Naturalmente, já pensou em uma divisa para o seu rebanho? Sim. Andarão em mangas de camisa, como os operários. Isto é tudo por enquanto, Dom Bosco. Eu lhe agradeço por isso. Bem, depois então ele... que comportamento arrogante, que pose, que empáfio. Para mim, ele perdeu os sentidos. E falou de coisas estranhas, muito absurdas. E o que o arcibispo disse a ele? Bem, ele está muito chateado, disse que ele parece meio maluco. Não raciocina. Ah, ele está maluco, completamente maluco, mas em Turin não tem manicômio. Coitado, que final triste. e o que o arcibispo disse a ele? E o que o arcibispo disse a ele? Mas agora é uma realidade. Todo mundo pode ver onde ele está. É isso sim, irmãos. Eu sempre tive esses sonhos. Desde criança. Mas se eu tivesse sido razoável, como me aconselhava, eu ainda seria um camponês que cultiva a terra. E esses pobres rapazes não teriam lugar para viver ou louvar ao senhor. Quando eu era menino, para divertir os meus amigos, eu caminhava em cima de uma corda esticada a dois metros do chão. E para não perder o equilíbrio, eu olhava bem para a minha frente, com o pensamento voltado para o senhor. Se eu olhasse para o vazio embaixo dos meus pés, eu acabaria no chão. Estes sonhos, que ainda povoam a minha mente, são como aquela corda bamba. Às vezes eu me pergunto, e se a corda arrebentar? Se fosse somente sonhos que de manhã desaparecem como a neblina. Talvez eles tenham razão. os prelados, o bispo, os superiores, os poderosos, eles me colocaram um punhal no coração. Mas talvez tenham razão. Vamos, meninos. Vamos, portugueses. mas os jovens, os rapazes, estão aqui, ao meu redor. Fazem perguntas e mais perguntas. Fé e confiança em Deus e nos jovens. Fé e confiança. Não convencemos Dom Bosco a sair. Quero uma disciplina rigorosa no seu oratório. Ninguém deve superar os limites da própria autoridade. Espero que esteja de acordo. Existe uma hierarquia. Ordens a serem respeitadas. a confissão dos fiéis. Refleti muito. Suspendi a sua faculdade de ouvir a confissão dos fiéis. Não é possível. Essa punição é para os padres que bebem demais. Os meus meninos estão acostumados a se confessarem comigo. é assim que aprendo a conhecê-los que posso educá-los. Conversando com eles no confessionário. Não discuta. Esta é a minha decisão. Então sairei de Turim. É uma boa ideia, Dom Bosco. Um bom descanso não poderá lhe fazer mal. Vá embora de Turim. Volte para o interior. E mais uma coisa. Eu também resolvi que não vou mais grismar os rapazes do seu oratório. Muito bem. Como quiser. Eu sairei de Turim. Mas não vou me recolher ao interior. Vou direto a Roma. Muito bem, Dom Bosco. O senhor agiu muito bem ouvir falar comigo. Eu já sei por que motivo veio a Roma. O senhor ainda não sabe, mas nomeio uma comissão de quatro cardeais que deverá decidir a favor ou contra a aprovação das regras da sociedade salesiana. Se disserem que sim, o senhor terá a liberdade de agir como deseja. No âmbito da igreja, naturalmente. Muito bem, Dom Bosco. O senhor fez muito bem. agiu como São Francisco de Assis com o Papa Inocencio III, um livre servo de Deus na grande casa do senhor. Vamos conversar. Me conte tudo sobre o senhor. Ouvi contarem muitas coisas surpreendentes a seu respeito. Coisas que têm um sabor de milagre. Santidade, as pessoas exageram. desde que eu julgo se elas exageraram. Conte-me sobre os seus sonhos. Começaram quando eu era muito jovem. Logo depois da morte do meu pai, nós éramos pobres. Eu tinha um irmão que era bem mais velho que eu, ele não acreditava nos meus sonhos e não queria que eu me tornasse padre. Dizia que eu tinha que trabalhar, era a única coisa que ele entendia. assim eu trabalhava de dia e estudava de noite. Era tão cansativo. Eu entendo, Dom Bosco. A minha infância também foi dura. Pois bem, eu tive o primeiro sonho numa noite em que eu estava exausto. Eu sonhei que estava num pátio enorme. havia muitos meninos em volta de mim. Eles riam, brincavam e até falavam palavrões. Então eu comecei a gritar, a gesticular para que eles parassem. Aí, de repente, perto de mim apareceu um jovem com um manto branco e seu olhar transmitia tanta tranquilidade que quase me deixou cego. Ele me chamou pelo nome e disse para cuidar daqueles meninos. Para eu conquistar o respeito deles sem gritos e surras, mas com humildade e bondade. Me pediu que ensinasse a eles que os caminhos do mal são dolorosos e que o bem traz recompensas na hora em que é feito. E o senhor? Eu disse que era ignorante demais em matéria de religião e que o que me pedia era impossível. e depois perguntei o seu nome. E o que é que ele respondeu? Ele me disse que era o filho da mulher para que minha mãe me ensinara a rezar três vezes por dia. E depois me mostrou um campo ali perto e me disse o que eu deveria fazer por todos aqueles meninos. O que eu vi naquele momento era aterrorizante. O campo estava cheio de animais ferozes, panteras, leões e de repente todos se transformavam em cordeiros. Então percebi que o jovem não estava mais ao meu lado. no seu lugar estava uma mulher majestosa vestida com um manto mais resplandecente que todas as estrelas do céu e que me disse para eu não ter medo porque com o tempo as coisas se tornariam mais claras. Eu entendo o significado do seu sonho Dom Bosco como o senhor também o entendeu. Nós dois temos consciência do significado das palavras pronunciadas por aquele jovem e aquela mulher. Então, qual é a decisão de vocês? A reunião chegou ao impasse. Recebemos também uma carta bastante pesada contra Dom Bosco do arcebispo Gastaldi. Bom, santidade, ele nos pede com veemência que não seja dada a aprovação para a fundação desta sociedade porque se isso acontecesse Dom Bosco e os seus rapazes seriam retirados da sua jurisdição. E então? A que conclusão chegaram? A reunião foi demorada e difícil. Eu pude notar E o que vocês decidiram? Não conseguimos chegar a um acordo de santidade tivemos que recorrer a uma votação secreta. E o resultado? Dois votos a favor da congregação e dois contra. Precisamos de outra votação para alcançarmos a maioria necessária. Maioria de quanto? Bem, pelo menos de um voto, santidade. se falta somente um voto dou o meu a favor de Dom Bosco. Portanto, considera a sociedade dos salesianos com todas as suas regras aprovada. de Dom Bosco. preciso falar com o senhor. Preciso de sua ajuda. todos esses anos na prisão foram um inferno. Eu pensei que não fosse conseguir. cadê sua namorada? Cadê a Lina? Fiz um voto de que não haveria nunca mais quando eu saísse da prisão. Jurei voltar ao oratório para sempre. Para ajudar Dom Bosco. eu não posso. Cadê a Lina? Está lá fora. Queria ter certeza de que iria me aceitar de volta antes de me despedir dela para sempre. Não, Giuseppe. Não, não, não. Seu lugar não é aqui conosco. Volta para a Lina. Ela te ama muito. E o amor é precioso. Eu não posso. Eu fiz uma promessa a Nossa Senhora. Nossa Senhora entenderá. Fique tranquila. O senhor me garante? Claro. Agora volta para a Lina. será uma alegria para mim se derem o meu nome ao primeiro filho de vocês. Giovanni. Giuseppe. Giuseppe. João. É. Viu? Amém. Bispo, mas quem diria? Giovanni Caliero, que apareceu a Dom Bosco com as calças rementadas no oratório aos 13 anos, chega agora a bispo e provigário apostólico na Patagônia. Logo ele é quem vai levar a mão de Dom Bosco tão alto e tão longe. A CIDADE NO BRASIL E assim, você também vai embora para longe, para levar adiante a obra do Senhor. É, todos vão embora, me deixam. Mas é assim, não me queixo. Esse sempre foi o meu sonho, plantar a nossa semente em lugares distantes, diferentes. Você será um bom semeador. Precisa repousar. Não abuse das suas energias. As pessoas vêm de todo mundo para vê-lo. E o Senhor está sempre disponível. Além disso, viaja demais. Pela Itália, para o exterior. Não pode continuar assim. Mas eu preciso manter contato com os meus amigos, com os meus meninos. A nossa família cresceu muito nesses últimos anos. Agora temos 60 casas, espalhadas em seis países. E agora, com você, começa o capítulo mais belo e importante. A missão. Dê-me sua bênção, Dom Bosco. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Já estou velho e cansado. E na cúria ainda dizem que Dom Bosco é um rebelde, um desobediente, um orgulhoso. Eu não consegui mais ver Pio IX. Audiências impedidas, cartas interceptadas, oposições. E agora que ele morreu, este Papa novo, Leão XIII, manda-me chamar. Logo eu, um pobre padre. O que será que quer de mim? Venha, Dom Bosco. É um prazer conhecê-lo. Caro Dom Bosco, eu estou convencido de que o senhor e a sua obra contam com a proteção divina. E por isso mesmo eu lhe mandei chamar. A construção da Igreja do Sagrado Coração... está nos criando muitos problemas. As coletas não foram suficientes... nem com a ajuda... de todos os bispos do mundo. Conseguimos cobrir as despesas. Despesas que são enormes. Sei que o senhor está com algumas dificuldades financeiras na sua congregação. Mas também me disseram... que Dom Bosco até hoje nunca falhou em nenhum de seus empreendimentos. Gostaríamos que assumisse o ônus de completar a Igreja. Mas lhe aviso... eu não posso lhe dar dinheiro. Eu só peço que... Vossa Santidade abençoe a nossa congregação. É uma grande prova de humildade e obediência. eu o abençoo... e a todos que contribuirão para este santo desafio. não. Juízo, Dom Bosco, e nos mande logo notícias. Os nossos irmãos estarão com o senhor em Paris e também na Espanha. E não se canse muito. Não, não. Fique tranquilo. Os passageiros devem subir aos vagões. Aos seus lugares, senhores, por favor, entrem no trem. Dom Bosco... Preparei algumas coisas para a sua viagem. Um pouco de pão branco, nozes e queijo. Obrigado. E não se esqueçam. Não usem muita lenha para a lareira. Se estiverem com frio, rezem. Este inverno vai ser muito frio. Um inverno longo e penoso. Um calvário. Até logo, Dom Bosco. Até logo. Abra, Dom Bosco. Eu não tenho mais voz. Eu queria dizer tanta coisa a vocês. Mas estou cansado. As forças me abandonam. Mas quero dizer uma coisa. Nossa Senhora nos ama muito, e está aqui, agora, entre nós. Dom Bosco quer que todos saibam que Nossa Senhora olha por nós e nos protege. Ouviram? Nossa Senhora nos protege e olha por nós. Não, não, não. Não entenderam. Ela está aqui. E está contente com vocês. Dom Bosco disse que Nossa Senhora estará sempre perto de nós. Não. O que estou dizendo é que ela está aqui. Aqui dentro. Nesta casa. No meio de nós. Com vocês. Ela sofre com vocês. Maria, caminhe nesta casa. E protege vocês sob seu manto. Amem-se uns aos outros. Ame o próximo. Diga aos nossos jovens que eu espero todos no paraíso. Amém. 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 Amém.